Maravilha! Cheguei no Parque de Santana, ó, pra curtir esse festival fã, onde tem música culinária e artesanato. Tô chegando agora, tô chegando aqui, ó, vim pela Caxangá andando, bem distante, né? Foi uma caminhada dos 10 minutos e eu tô aqui agora segura com o pessoal aqui, ó, né? Firme e forte, dando suporte, tá, pessoal? Ó, maravilha! Chegando pra curtir, né? Aqui o que eu encontro nesse Parque de Santana? Já encontro aqui, ó, virtual do skate, da pista maravilhosa. Vamos dar uma chegadinha nessa beleza. Tenho que ter todo cuidado aqui, olha que pista maravilhosa pra galera aqui do skate, ó, né? Então, não podem reclamar que não tem um espaço desse aqui pra curtir, ó, alto e baixo. Então, de cara, já tô dando nota mil aqui nesse espaço. Primeira vez, e ali, ó, a margem, né, do rio Capimaribe, que fica aqui cortando o Recife. Então, vou deixando já esse espaço, eu quero explorar tudinho isso aqui. Então, oxe, eu já vi uma coisa ali que me chamou atenção. Olha aí, pessoal, onde eu estou aqui, ó, naquela pista onde o pessoal, né, desce de bicicleta. Ó, como é. Olha aqui, ó, bicho de cima, né, o parque já tem música. Aí eu vou ter que ver, né, essa questão da música, os direitos autorais. Ó, bacana, viu, maravilha esse espaço. Ó, o outro rapaz aqui vai descer, ó, né, é uma rampa. Ó, eita, ó, que maravilha, que bacana, viu? Mais um, vai descer, ó, é todinho, sobe, desce, tem que se concentrar. Ó, que maravilha. Eu tô curtindo todos os cantinhos desse parque, chamado Parque Santana. Então, agora eu vou pra lá, ó, pra turma ver, ó, né? Cadê? Cadê o rapaz da bicicleta ali, ó? Então, bisclóis, né? Ó. Então, beleza. Vou ver, né? Mais pra lá, descendo aqui, ó, a ladeirinha. E aí vamos seguir. Vamos aproveitar esse Parque Santana, primeira vez nessa beleza, nesse paraíso. Aí aqui do lado já tem o campo, ó, de futebol, né? Então, bacana. Eu vou abrir ali, que tá controlado ali, tá fechadinho. Questão de, né? Pessoal não invadir. Mas, ó, tem segurança pra todo lado aqui. Olha aí que bacana. Aqui tem esse centro, né? Aí em volta tem ali, ó, as lanchonetezinhas, né? E tem esse espaço aqui que não tá terminado aqui agora. Então, muita gente chegando já. Tá um mormacinho, mas tá dando pra suportar, né? Então, vamos ver o que é aquilo ali, ó. Embaixo é o que o pessoal tá fazendo, embaixo daquela tenda. Ó, que maravilha, ó. Aqui é o local de vender, ó. Artesanatos, né? Condutos. É a feirinha, é a feirinha. É, ó. Pessoal provando roupa, música pra todo lado. É melhor até que tenha barulho pra mim, né? Então, maravilha aqui, ó. O que é que é que tem mais que é bem grande esse marco de Santana, viu? Parque de Santana. Floricultura aqui, ó. Pessoal vivendo, né? Olha, tem que ter uma academia dessa lá no Dona Lindu, né? Ó aqui, ó. Né? Academia da cidade. Tem que ter uma bichinha dessa lá. Vamos chegar ali mais perto. Beleza, né? Então, pessoal que mora aqui aproveita bastante esse espaço. Ó. Academia. Olha, pessoal. Já tá enchendo, né? Eu cheguei mais cedo, ó. Né? Ah, eu não cheguei. Começou 11 da manhã. Então, eu cheguei agora. Então, muita gente tá deixando pra chegar agora. Né? Então, é só mostrar ali o ingresso virtual e, ó, começar a aproveitar. Essa pele já tá começando a chuviscar. Começou a chuviscar, pessoal. Olha, eu vou pra lá. Pra feirinha, ó lá. Vamos, o portal. Eita, começou a chuvis. Tá tudo correndo. Oh, meu Deus. Tá tudo correndo, pessoal. Vamos, ó. Tá tudo correndo, a chuva. Daqui a pouco, a chuva já tá aparecendo. Enquanto a chuva passa, parei aqui. Olha que lindo. Quanto mais purpurina, melhor. Né? Vamos lá atrás, pra não ser de raiva. Aqui é por calma. Eu adoro. Adorei. Olha os quadros. Beleza. Me chamou vocês, meus joelhos. Aqui, ó. Esperando passar, os outros aí tomam uma olhada. E aí, daqui a pouco, a gente volta lá pra fora. Tá passando, pessoal. Vou dar uma chegadinha ali, ó. No setor de música. O que tá acontecendo o show. Ó. Saída de emergência. Ó. Gostei. Gostei. Gostei do espaço. Né? Bem organizado. Galera maneira aqui, ó. Maravilha. Vamos dar uma chegadinha lá. Filha aqui, pessoal. Tá decidinho aqui, ó. Eita, adorei, adorei, adorei. Ó a nossa imagem ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Esse é o amigo. Eita, a parte que eu mais gosto. Pode chegar. Maravilha. 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 A chuva continua. A chuva continua. Pessoal, ó. O pessoal pra escaneiro que assiste aqui. Beleza. Olha aí, pessoal. Eu vim aqui, ó. Pra embaixo aqui do arvore, né? E começou a chupiscar. Então... Esse é bom demais. Adorei aqui o espaço, viu? Tá, ó. Cadeirinha de fã. Aqui, ó. Distribuindo pro pessoal sentado. Maravilha, pessoal. Ali, ó. Mãozinha, ó. Banheiros, né? Tudo muito organizado. Adorei. Gostei muito aqui do espaço. Agora vamos pra baixo do Rio, né? Vem ali, ó. Pessoal. Eu acho que é o pessoal das bandas, né? Que ficam ali. O bombeiro. Tá o pessoal aqui limpando. Eu tô. Pessoal aqui, ó. Passando o bandas, organizando, né? Ainda bem que eu vim com o tênis velho. Porque tem lã. Então, banheiros vão dar uma chegadinha na maixa do Rio, né? Pra gente ver aqui. O Rio Capimaribe. Aqui, pessoal, fica o Rio, ó. Rio Capimaribe. E o cantaouro. Ele corta aqui o resíduo. E aí, nas margens, né? Dessa beleza do nosso Rio, fica aqui, ó. Esse Parque Santana, né? Então, hoje é o primeiro dia. Tem a manhã. E aí, ó. Eu vim no primeiro dia. Tava um solzinho, né? Mas agora choveu e tá parando, né? Mas é assim mesmo. Aproveitar. É que beleza, ó. Tem todo esse calcadão. Pra você caminhar em volta do Parque, né? E aqui eu tô atrás do palco. E o pessoal, né? Fica se preparando pra tudo. Cropa a semana. Vamos lá pro fevereiro, que é a parte melhor aqui. O Parque Santana. Bombeiro aqui, ó. Todo campeão. Bombeiro pra dar assistência. Olha que beleza, pessoal. Que maravilha. Parque Santana. Estou dando uma olhadinha no que tem aqui pra lanchar, né? Então, aqui, ó. Nessa parte aqui, né? Tem ali mais lanchões. Nesse aqui, ó. Troca o menino e nós somos. Já vim garantir. Passando por aqui, pessoal. Mais medinha. Pra sentar. Beleza. O negócio é mais ali. Perto do show. Perto do show, né? Então, ó. Maravilha. Tô adorando esse negócio aqui. Mais um pouquinho, pessoal. Aqui no espaço, ó. Maravilha. Ele tá tocando uma musiquinha, ó. Ritali, Ritali. Ritali, ó. Como vai você? Assim como eu. Uma pessoa comum. Muito bom, pessoal. Isso aqui, ó. Espero que não dê diversos autorais. Senão eu vou ter que mudar a música. Ou ainda só deixar sem som. Olha ali, ó. Parque Santana. Pra fotografar. E aqui é do lado de fora. Ó. Estão chegando, né? Então, quando eu for embora, eu vou ter que sair por aqui, ó. Olha aí, pessoal. Controle. Não podem entrar com garrafa de vidro. Então, tá tendo controle. Quem tá com bolsa grande, né? Então, tá sendo, ó. Historiado. Questão de segurança, né? Então, maravilha. Tamaracá. Ó. Aproveitando que a música deu uma... Uma paradinha. Aí os mundos vão começar. Tão dando só um tempo. Pra galera chegar, né? Olha que maravilha. Esse festival, ele é independente, né? Então, tá o pessoal ali, ó. Fotografando. E é do conselho aqui no festival. Mas aí a prefeitura tá apoiando, né? Eu achava que era a prefeitura. Não. Ela tá apoiando. Mas isso aqui é um festival independente. Que tá acontecendo pela primeira vez, né? Aqui no Recife. No Parque Santana. Tá, ó. Maravilha, viu? Maravilha. Vem aqui. O pessoal já voltaram, né? Depois da chuva. Comprando camisas. Ó. Maravilha. Aí aqui a gente encontra aqueles... Aqueles objetos, né? Diferenciados. O pessoal gosta. Camisas e chapadas. Cais que novos. Produtos cheirosos. Né? Vergum. Ó. Maravilha, viu? Vem aqui. Ó. Café, pessoal. E ali também, ó. Maravilha, viu? Muito bom. Muita coisa diferente. Né? Que canecas maravilhosas, pessoal. Olha que linda. Diferente. Ó. Toda negosa. Na cena. E aí. Toda dentro como é. Né? Ó. É isso que a gente encontra nesse evento. Quantas diferentes, né? Que a gente encontra nas lojas. Camisas e chapadas. O cabelo tá molhado. Mas, às vezes. Tá passeando. Já tá batendo uma colinha. Depois eu vou ver o que que eu... Vou lanchar. Tô pegando o cartãozinho aqui, ó. De litro, ó. Caspota. Pra colocar a planta, né? E tem exatamente a planta que eu gosto. Que é a chibóia. Então, eu já peguei aqui. Né? 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 Hita pra gente lanchar uma coisinha. Ó. Aqui é aquela parte que eu entrei. Eu vou voltar lá pra festa, pra... né? Pau queria não vou fazer um piquenique. É? O meu filho e a minha... A minha nora... já falaram. Vamos fazer um piquenique, ó. Aqui é um bom lugar pra fazer. Né? Eu encontrei um marito ali ó. Navegando. Nem vivi. Não sei se é música ou já Vou deixar o marido ali Chamou pra tomar sorvete Mas tá dando uma fomezinha Eu desejei um cachorro quente Vou ver se eu encontro cachorro quente por aqui Chegando de morte Tudo com as cervejinhas na mão Então ó, já tá dando vontade de comer Olha, os moços já começaram a falar Olha, então vamos pra lá Olha, uma menina perdida Acharam a menina perdida Tá esperando os pais Como é que pode? Então o rapaz tá fazendo Umas manobras E as crianças brincando ali Cadê os responsáveis por essa criança? Se aquele negócio que o rapaz tava manutenando Pra isso, né? Tá ó, papai e mamãe Vamos abrir os olhos, né? É responsabilidade de vocês Olha se não tá bonito Aqui ó, esse arco aqui, né? Então, beleza Agora que o cheiro Vamos lá Passar Tudo bom? Tudo bom? E é uma amiga minha hoje Em outubro Olha, pessoal Tudo bem? Boa tarde Esse é meu amigo Como é que vem? Como é que vem? Como é que vem? Fala aí, Rodeiro Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Manda, segue a gente no Clube do Girassóis Do Instagram Que tanto que tem passeio Eu vou te avisar Pelo YouTube Tá certo Tchau Boa tarde Meu vizinho do Março E com a Emângua Vou continuar Tudo bom na Março Tô muito vizinho Vizinho, pessoal É lá da Setúbal também Ó, vizinho Ah, que lugar legal aqui também, ó Eu achei que descansar Deixa eu ver o que é aquilo ali Ah, lugar pra água Filtro Você vê esse aqui, ó Não tem rindo aqui Olha, pra você, né? Aguinha Eu não trouxe um copo de carrafão Então, beleza É um copo que você tem pra ver Também no companheiro Deixa eu ver aqui, pessoal O copo tem Mas é R$5,00, ó Né? Maramilho Deixa eu ver o que é isso aqui Maramilho, né? Maramilho 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 Vamos ver aqui, né? O lixo que é retirado Do oceano Dos oceanos Que tristeza, pessoal Olha o que acontece com a poluição Dos oceanos Olha Olha o lixo que morreu Tanto com o melinho Olha O peixe Enrolado pelo clássico A tartaruga Aqui, ó Olha Tudo isso foi retirado Dos mares Aqui também, ó O recolhinho As corpinhas As corpinhas Né? O nariz O pescador Foi abandonado, né? Muita coisa pra gente ver Produtos impactantes Negativos Aqui na nossa natureza Olha Maravilha Maravilha Vou continuar, pessoal Olha como tá bonito Aqui essa mulher Maravilha Vamos ler Vamos ler Vamos ler Vamos ler E aí Agora vai ter Uma natureza Aqui na sua musica Porna Existe no Brasil Ela traz um quinteto Formado Por... Olha aí, pessoal Música autorais Né? Não sei se vai dar pra mostrar Mas vamos ver aqui pelo menos um iniciozinho, né? Então, que teto aqui, né? A camponeira Carol Maciel, ó. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó, maravilha. Já encheu, já tem bastante gente. Muita gente. Tomando o seu vinho. Não pode entrar com garrafa de vidro, né? Foi tudo historiado. Não tem graça. Começou, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Todo mundo da fomida, tem que saber pra... A fomida! A fomida que é que tá fomida! Essa vai deixar também. Tá fomida. É, a fomida. É, a fomida. É. A fomida. É, a fomida. Vai ter que deixar. Eu estou apresentando aqui em Recife o meu show instrumental para essa galera, começando a te pagar algo. Estou na mão, duas e quinta reais. A primeira cachorro vem no passado. A primeira dos três dias foi... Vinte reais a fatia. Vamos ver. E aí deixa eu ver aqui o que vai aparecer aí. Olha menina, está bonita. Está bonita, olha. Está uma delícia. Ah, aquele que eu mostrei no início, né? Vou tomar, já está... Oxe. Vou tomar, já é bonito. Eu acho que esse é vinte e oito, né? Aquele por aqui, olha. Beleza, pessoal. Agora eu vou... Vou lá, atrás do marido, para ver o que eu achei. Olha aí, pessoal. Eu jurava que tinha deixado o marido ali, né? Já não estou mais encontrando. Será que ele saiu? E agora, para achar, vou ter que finalizar o vídeo. Porque, agora que está chegando o jeito. E aí, já está começando a anoitecer. E aí, o que eu mais quiser? Para a gente se encontrar, né? Então, beleza. Vou dar mais uma volta. Ou então, vou ter que mandar anunciar. Acabei de achar, pessoal. Não é que o marido saiu do local marcado. Está vindo ali com sovelha, né? Eu não digo, né? Então, eu já ia para outro caminho. Chegando ali, perto do marido. Olha, sorvete. Eu deixei ele ali. Foi comprar sorvete. Então, olha. Delícia. De morango. Gostoso, hein? Lembra... Da morango. Olha. Vem ver aqui para eu mostrar. Lembra daqueles biscoitos. De morango, né? Então, pessoal. Vou ali lanchar. Vamos lá. Antes que anoiteça. Porque eu quero sair aqui ainda cedo, né? E depois que anoitecer. Então, o marido disse que tem um ônibus lá do lado de fora. Que leva a gente em direção a... Não viu onde viu, não. Mas dizem que tem. Dizem que tem. Ele não viu. Mas dizem que tem, né? Na alderba. Na alderba a gente pega para boa viagem. Pessoal. Deixando o evento. Eu vou comer o meu sanduíche. Lá na Gaminô Magalhães. No Zumbi King. Né? Porque aqui eu estou mais distante de boa viagem. Então, como eu vou voltar de ônibus. É melhor eu sair. Já está começando. Ó. Né? Ficar de tardezinha. E aí lá eu já estou em casa. Né? Então. Vamos lá. Vamos ver. Que eu não vi a frente ainda, né? Eu entrei por lá. Por outro lado. Vamos ver que bairro é esse aqui. Aqui é... É o bairro da Santana, né? Então. Eu vou ver que bairro é esse. É bairro Santana. Se é posto da Panela, eu não sei. Eu vou me informar agora. Para ficar por dentro, né? Não. Maravilha. Adorei, né? Tem amanhã ainda. Mas eu já vim hoje. Não tem necessidade de vir amanhã. Só se eu morasse aqui pertinho. Né? Então. Eu já volto. E aí pessoal. Tirei a dúvida. Estamos num bairro de Santana. Mais para ali, posto da Panela. E mais para cá, casa foca. Porque é tudo cheio. E misturado, né? Não. Como eu não estou daqui. Agora. Olha o marido. Perdi de novo. Né? Não. Estou ali no lixo. E aí pessoal. A gente agora. O choco ali ó. Está ali. Né? Ah. Isso é a fila para o choco. Tem que ter a fila para entrar. Não é o choco. Não acredita que eu perdi o marido de novo. Né? O povo entrando aqui. Perdi pessoal. Vou procurar ele novamente. O negócio aqui é que é muita gente. Né? Então. Como é que eu faço para sair aqui. Gente. Posso ir lá. Pergunta aí. Ah. Eu ainda estou dentro aqui ó. Né? Não. Eu ainda estou dentro aqui do espaço. Caipirinha. Oficina do Sabu. Então. Pergunta aí. Como é que a gente sai daqui. A saída é mais na frente ali. Onde o povo está entrando. Né? E aí a gente está procurando informação sobre ônibus. A policial ali não sabe informar. Eu vou ter que perguntar sobre o CTTU. Né? Chegou ali. Ó. Obrigada. Aqui. Então. Pegando ali. Para poder sair. Agora pessoal. Pegamos a saída. Né? Então. É que eu entrei lá. Pelo outro lado. Né? Vim pela Caxangá. Pronto. Aí agora aqui na saída. Eu vou ter que me informar. Pessoal da CTTU. Né? Onde é que fica mais perto. Onde está aqui. Aqui eu já estou fora do parque. Né? Então. Lá dentro eu me senti segura. 100%. Totalmente segura. Né? Ó. Que maravilha viu. Adorei isso aqui. Então. Maravilha. Estou. As margens. Do rio. Capivari. Ó. Parque Santana. Saindo daqui. Gostei. Gostei. Eu vou ficar de olho. Outro evento que tiver. Eu venho por fim. Ó. Aqui ó. Como é ali. Né? Tem verdinho. Até o pessoal aqui do lado de fora. Ficou tudo cadastrado. Não tem ninguém aqui né? Entrando. Aí aqui agora. Deixa eu ver. A gente vai se formar. Para eu finalizar o vídeo. Olha aí pessoal. Avenida 17 de agosto. A gente vai andar. Vai sair lá. Eu vou finalizar meu vídeo. Porque aqui eu estou me sentindo segura. Mas lá né. Eu vou ter que andar. No deserto. Que maravilha. Passaram aqui a polícia. De moto. Então. Adorei. Deixando aqui o parque Santana. Né? E até o próximo evento. Tchau. Tchau.